Gabriel Ferreira de Matos, ele que é aluno da Escola Cidadã Integral Técnica Monsenhor Vicente Freitas de Pombal, ele foi o grande vencedor do concurso Jovem Senador 2023. Vamos conversar agora com o vitorioso, com o jovem senador representará a Paraíba no Congresso Nacional. Gabriel Matos, seja bem-vindo ao programa Olho Vivo. Imagina a alegria quando você descobriu de que foi o grande vencedor e ainda mais o tema que você abordou, que foi a saúde mental na escola, algo que é muito atual e que precisa ser divulgado amplamente, debatido, abordado em todas as escolas. Gabriel, seja bem-vindo ao Olho Vivo. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, por participar dessa entrevista. A questão do jovem senador é um concurso a nível federal que permite que os estudantes possam dissertar textos acerca de temas cidadãos, temas cidadãs, que são necessários maior valorização, maior debate acerca deles. E a partir disso, fui escolhido, decentei sobre esse tema, o tema 2023, que foi saúde mental nas escolas públicas. E porventura, e graças a bom Deus, permitiu que eu fosse o escolhido para ser representante de todo o estado da Paraíba nessa semana de vivência legislativa em Brasília, no dia 21 a 25 de agosto. Fui anunciado como jovem senador dia 19, dia 19 desse mês, junho, num evento surpreso da minha escola, em que aconteceria a culminância das eletivas. E nesse processo, houve um momento que o gerente da minha regional, ele fez um discurso e anunciou, logo no começo da cerimônia, que eu havia sido a redação escolhida para se representar todo o estado da Paraíba, uma das maiores casas legislativas do nosso país, da nossa federação. Foi algo que muito me marcou, foi algo que, apesar de ter certa confiança de que tinha feito um texto muito bom, eu também fiquei muito surpreso. Afinal, é um concurso a nível estadual, onde apenas uma redação das quase 400 escolas que estavam aptas a participar, saber que a minha foi escolhida é algo que me traz muito orgulho e também muito reconhecimento, tanto pela minha habilidade escrita e também pelo apoio que recebi, tanto dos meus professores orientadores orientadores e também dos meus familiares, que sempre me incentivaram a buscar os meus sonhos. Gabriel, e o interessante principalmente é o tema abordado na redação em que você se sagrou o vitorioso. Um tema atual, pertinente e eu diria que indispensável na conjuntura atual que o Brasil vivencia, que é o tema voltado à saúde mental na escola. Como foi que você definiu esse tema e o que de fato você abordou na sua redação? A saúde mental nas escolas públicas, infelizmente, é um tema muito pouco falado. Na minha experiência estudantil, em todo o meu desenvolvimento estudantil, eu apenas fui ter conhecimento acerca dessa temática a partir do meu primeiro ano de ensino médio, quando aconteciam as palestras no mês de setembro, setembro amarelo. Isso reflete que nossa, infelizmente, nossa educação, ela tem uma lacuna muito grande acerca dessa temática, que é importante não apenas para o estudante se desenvolver e crescer emocionalmente, quanto também aperfeiçoar habilidades sociais. Afinal, saúde mental não é apenas a questão de doenças mentais, mas também o perfeito estado de equilíbrio, um equilíbrio de autoestima, de autoconhecimento do estudante. Isso é importante também para a realização de vestibulares e de provas, já que uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela tende a se frustrar mais e trazer uns resultados, vamos assim dizer, insatisfatórios. Então é por isso que é importante trazer essa temática para os estudantes para que eles desenvolvam o ato da cidadania de poder participar e também de ter seus direitos protegidos, já que é direito constitucional de que os estudantes, eles tenham saúde e também que eles possam participar de temas abertos, sem a presença de tabus sociais, já que quando se fala de saúde mental, a primeira coisa que se pensa é que isso está se induzindo, jovens, a, por exemplo, praticar um suicídio, que é algo que é muito incoerente e também algo que abomina a questão da saúde mental, que é crucial para a formação dos indivíduos íntegros e bem estruturados. Também entra aí nessa questão a questão das violências nas escolas, já que os casos de bullying, por exemplo, que é uma prática que infelizmente ainda é muito presente no nosso Brasil, traz consequências inimagináveis para a questão da socialização, já que pessoas que são vítimas e também quem pratica o bullying são pessoas que têm saúde mental prejudicada, pessoas que precisam de acompanhamento com psicopedagogos e também psicólogos. Então, falar sobre esse tema é algo importante e também algo que é pertinente e também ressalta a importância da escola em não apenas incentivar e educar conhecimentos científicos, mas também preparar os estudantes para as questões da questão do futuro, da vida adulta, sobre como lidar com as frustrações e também se autoconhecer. Então, por isso que eu vejo que esse tema foi fundamental, tanto porque no contexto atual que vivemos, a saúde mental nas escolas públicas tem sido um tema ainda um pouco negrigenciado. Gabriel, tema muito importante, como é que está a sua expectativa? Você vai estar em Brasília, no centro do poder, visitando o Congresso Nacional, aonde todas essas necessidades, esses pontos fundamentais abordados por você na redação, eles podem ser discutidos ou, quem sabe, ser transformados em projetos de lei no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado Federal. Como é que está a sua expectativa em saber que vai estar em Brasília, ao lado dos senadores, dos deputados federais, podendo, inclusive, sugerir pontos, temas que, na sua opinião, são essenciais para a educação, não só na Paraíba, mas no Brasil como um todo? Muito obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito interessante. Desde o momento que eu comecei a dissertar sobre a minha redação, eu propus também uma proposta de intervenção para isso, e ela também gira muito em torno do que eu vou propor nos plenários do Senado Federal, no Congresso Nacional em Brasília, acerca de valorizar também a questão da temática, não trazer apenas palestras, mas eu também defendo que há uma necessidade que tenham especialistas em escolas de grande nível de estudantes, uma grande quantidade de estudantes. Por isso que eu também defendo a questão da contratação de psicólogos, de psicopedagogos e também de neuropsicopedagogos nas escolas. Busco, junto com os demais jovens senadores dessa questão da nossa federação, criar propostas de leis que venham apenas a aumentar e a melhorar o espaço educacional, de modo que haja um espaço mais inclusivo, um espaço mais acolhedor, um espaço que seja possível que os estudantes possam transformar seus paradigmas de modo positivo, de modo a incentivar os estudantes a terem autoestima, a terem a questão de bem-estar consigo mesmo e também a questão de valorizar a questão da psique, que é tão fundamental para os estudantes nessas etapas da sua vida. Busco criar projetos de lei no que estiver no mau alcance, porque a democracia é a questão da maioria, do interesse das maiorias, então busco atender o desejo e o anseio de cada estudante paraibano e vou propor, sempre que possível, que estiver no mau alcance, legislações que possam valorizar a questão da saúde mental nas escolas. Tema muito importante. Gabriel, parabéns, parabéns pela conquista e principalmente pela construção coletiva em torno desta redação que foi vitoriosa e fará com que você represente todos nós, paraibanos. Você representará a Paraíba nessa viagem à Brasília. Parabéns e principalmente o seu agradecimento para quem, direta ou indiretamente, ajudou você a realizar e atingir essa conquista e, claro, realizar o seu sonho. Parabéns, meu irmão. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por ter me dado o dom da vida, da saúde e por ter me concedido essa oportunidade de representar a todos, representar a minha cidade, minha escola, minha gerência regional de educação e também todo o meu estado, um papel muito importante, que para mim é um orgulho poder representar mais de 4 milhões de paraibanos numa semana do Congresso Nacional, onde são debatidos a questão da elaboração de leis de viés democráticos que buscam apenas ajudar o desenvolvimento da nossa nação. Gosto também de agradecer aos meus pais, em especial, por terem desde sempre minha base e terem sempre sacrificado uma parte de si para o meu melhor, para o meu futuro. Acredito que sem ele, sem dúvida alguma, eu não existiria e muito menos teria a minha personalidade que hoje sou. Também gostaria de agradecer à minha irmã mais velha, Jéssica, por sempre que eu tinha alguma dúvida, ela sempre estava de prontidão para me auxiliar, de como passou e me incentivou a ser a minha melhor versão que eu tenho. Acredito que também, sem ela, eu não conseguiria chegar aqui nesse momento. Também gostaria de agradecer aos meus demais familiares por terem sempre também me incentivado, sempre terem tido esse apoio emocional para mim em qualquer concurso que eu participo. Também gostaria de agradecer aos meus amigos e também colegas de escola por terem sempre me apoiado e também terem tido um papel muito importante no debate acerca desse tema e na minha produção também. Já que a redação, a questão de cidadania, cidadania também reflete a questão da democracia e também da participação popular. Gostaria também de agradecer aos meus professores de redação, sobre o Fragoso e ao Célio Nobre, por terem sido também fundamentais de processos de escrita e no meu aprendizado, tanto para a questão de vestibulares, quanto também para o exercício da cidadania. E também a toda a minha escola por ter, desde o ano passado, somente contribuído na minha formação. Muito obrigado pelo convite. Essa entrevista, para mim, é algo muito significativo e desejo um bom dia. E também reafirmo o meu dever como representante do Estado nessa semana de vez de legislativa. Parabéns, Gabriel. Você representa todos os paraibanos e, acima de tudo, todos os brasileiros que acreditam na educação como a grande meta para a transformação do país. Gabriel e outros 26 estudantes, representantes dos demais estados e do Distrito Federal, terão a oportunidade de vivenciar em Brasília, de 21 a 25 de agosto, o processo de discussão e elaboração das leis do país, acompanhando de perto o trabalho dos senadores da República. A legislatura dos jovens representantes terá duração de quatro dias e começará com a posse dos jovens senadores e a eleição da mesa. Durante essa experiência, os jovens senadores terão a oportunidade de apresentar suas propostas. que, se aprovadas, seguirão para tramitação no Senado Federal, desde que aceitas pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Após a aprovação, as propostas serão oficialmente publicadas no Diário do Senado Federal, dando ainda mais visibilidade às ideias e preocupações dos jovens representantes. representantes.